Eu pretendia que esta cerimônia fosse extremamente sóbria e discreta. O Brasil é um grande acordo nacional, com suplê, com tudo, todo mundo e parava tudo. Declaro abertos os Jogos Olímpicos do Rio, celebrando a 31ª Olimpíada da Era Moderna. Além de não reprimir, demitir o ministro Jardel Vieira Lima, ele passa a atuar na mesma direção. Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro Embora sendo eu de São Paulo, vocês possam dizer, esse foi o maior presidente nordestino que passou pelo Brasil. Obrigado. 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 Ninguém mais é capaz de indicar os desajustes de preços em supermercados do que a mulher. Obrigado. 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 Eu vou dar vida. Amém. Amém.